Gente olha esse bolo que maravilha com certeza esse é o bolo de laranja mais delicioso que você já comeu simples mas bom demais olha isso já comeu esse bolo gente se você ainda não comeu faça aí essa receitinha porque é divino é maravilhoso se você nunca fez faz aí que eu tenho certeza que você vai adorar então bora lá para receitinha que é fácil é rápido e é uma delícia olha isso Oi gente tudo bem para fazer o nosso bolo de laranja né Bora colher aqui umas laranjinhas desse pezinho abençoado aqui ó que tem laranja madura ainda e tá cheio de laranjinha novinha agora o seu Fernando deu aquela caprichada aqui em volta aqui colocou bastante esterco e promete uma safra aí ó abençoado de laranja porque tem bastante olha quanto pequenininha tem aqui mas ó tô colhendo aqui as últimas laranjinhas e ó logo logo tem mais e a gente vai fazer aquele bolinho de laranja gente divino divino mesmo se você nunca fez faz aí acompanha a receita passo a passo porque é maravilhoso demais então bora lá preparar um bolinho de laranja e você vai precisar de três laranjas a minha tá pequena então vou usar três se a sua for grande usa duas três laranjas dois ovos meia xícara de óleo uma xícara e meia de açúcar duas de farinha de trigo uma colher de fermento e uma pitadinha de sal bora lá preparar fácil rápido e delicioso primeira coisa vamos cortar a laranja assim em quatro e vamos retirar a casca e a semente e vai ficar mais fácil E aí bom a laranja tá aqui ó aí vamos colocar aqui dois ovos o óleo e o açúcar e aí e aí a xícara e meia e aí Vamos colocar aqui na tigela E duas xícaras de açúcar De farinha de trigo Vamos mexer bem Muito fácil de fazer esse bolo E fica uma delícia Mistura por um minutinho Rápido Que massa bonita Ótimo pra quem tem tolerância à lactose Não vai leite Aí vamos acrescentar um plé de fermento Misturar bem E vamos colocar na assadeira Agora a gente vai levar pro forno Meu forno já tá Aquecendo ali 180 graus Aí vamos levar lá Mais ou menos uns 40 minutos Olha que belezinha Então já já eu volto Olha que lindeza que tá esse bolo Gente Que coisa linda Que coisa linda ó Agora eu vou tirar ele Deixar esfriar um pouquinho Pra gente tá colocando a nossa A calda Maravilhosa Por cima dele Mas ó Ficou lindão Maravilha Bom gente ó Que lindo que ficou Fazer a calda Gente é muito simples Vou cortar aqui ó Ela é 3 laranjas Como a minha tá pequena Eu vou colocar 3 Aí se a sua tiver grande Você coloca só 2 Aí a gente vai Espremer essas laranjas aqui Numa panelinha Com a vida Tem que peneirar Tá no pó Aí a gente vai colocar Metade de meia xícara de açúcar E vamos afender o fogo E vamos deixar isso aqui ó Ferver Pra gente fazer uma caldinha Ó a caldinha ficou pronta Tá vendo? Aí a gente vai apagar o fogo Ó Ela não fica muito grossa Tá vendo? Olha que lindo que ficou o bolo Super super fofinho Já esfriou Só tá morninho Então agora a gente vai desenformar Vou desenformar primeiro Nesse prato Olha Que lindo que ficou Pegou um pedacinho aqui Mas isso aqui a gente vai virar ele depois Pegou uma saquinha Vou fazer uns furinhos aqui Uma parte que vai ficar pra baixo Primeiro Aí ó A calda ela fica assim ó Maravilhosa Então agora a gente vai colocar essa calda por aqui Primeiro Gente esse bolo fica muito bom Pra quem não pode comer Sem tolerância a lactose É bom demais Então a gente coloca bastante calda aqui ó Muito baixo Aqui ó O sabor tá todo aqui Coloquei aqui na parte de baixo Agora a gente vai pegar no prato Que a gente vai deixar E vamos Virar ele Olha que lindeza Que ficou isso aqui E aqui ó A mesma coisa A gente Faz uns pequenos furinhos aqui ó Só pra gente tá colocando O restante da calda E a gente distribui o restante da calda aqui Maravilha Bora Vou pegar um pincel E vou passar aqui nas laterais também Delícia hein Faz aí Que você vai gostar Porque o sabor é maravilhoso demais Bom gente Pra deixar o nosso Nosso bolo mais gostoso ainda Vamos fazer Uma cobertura diferente aqui ó É Eu guardei aqui as cascas da laranja Que eu usei E agora eu tô cortando elas assim ó Em tirinhas bem fininhas E a casca Também bem fininha Sem muito Aquela parte branca Então eu tirei casca aqui de De alguma laranja Ó Aí você tira a casca Por dentro O máximo que você conseguir Tirar aquela Sem a casca branca Fica melhor ainda Vamos ver que delícia que fica aqui Não fica amargo hein Essa laranja que eu tô usando É uma laranja da terra Ó Ó Vou cortar tudinho assim ó Bem fininha assim E já volto Terminei de cortar ó Ficou assim Bem fininha Agora eu vou colocar elas numa panelinha Vou colocar na panelinha Colocar água quente Até cobrir E vamos deixar aqui ó Ferver Aí assim que ela levantar a fervura Eu vou tirar E repetir o processo Mais duas vezes Bom gente ó Ferveu aqui ó Já a primeira água Um minutinho Eu vou tirar as casquinhas E vou jogar essa água fora E vou repetir mais duas vezes E vou botar as casquinhas gente agora ó vamos colocar aqui ó meia xícara de suco de laranja e vamos colocar um quarto de xícara de açúcar e aí a gente mistura bem isso aqui e vamos deixar levantar fervura assim que levantar fervura a gente acrescenta ó levantou fervura então agora a gente vai colocar isso aqui e vamos deixar apurar só esperar agora ficar uma caldinha assim mais grossinha em ponto de fio enquanto isso a casquinha vai terminar de cozinhar olha nosso doce já ficou pronto olha tá vendo o ponto é quando ele tá totalmente transparente olha que tá vendo ele tá transparente e a calda tá bem grossinha então esse é o ponto do nosso docinho de laranja para acompanhar o bolo ó maravilhoso gente olha esse bolo que maravilha com certeza esse é o bolo de laranja mais delicioso que você já comeu simples mas bom demais olha isso que tal que tal maravilhoso não se você nunca fez faz aí que eu tenho certeza que você vai adorar bom gente chegou a melhor hora agora bora tirar um pedacinho aqui desse bolo maravilhoso para vocês verem que bolo macio olha isso gente é um pedaço bem generoso aqui para vocês sentirem essa textura aqui maravilhosa e olha isso aqui e olha esse bolo gente que coisa maravilhosa olha isso e é bom demais gente bom demais mesmo bom gente chegou a hora de fazer vocês sofrerem né mas olha isso gente esse bolo é divino muito muito saboroso mesmo é assim um sabor muito suave muito gostoso ele fica bem úmido assim bem molhadinho mesmo não é um bom porque ó acabou demais olha isso ó hummm 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 bom gente estava aqui ia encerrar o bolo ali né o vídeo cortando o bolo como vocês viram cortando o bolo mas chegou o convidado especial que eu falei para vocês que ele tinha dado uma saída então chegou aqui o nosso convidado especial que vai provar o bolo aqui para confirmar o que eu já falei para vocês tudo bom meu bem tudo bem tudo bem pessoal vocês estão tudo bem né espero que vocês sejam tudo bem que agora nós estamos tudo bem aqui né também graças a Deus olha que bonita bonita hein gente é um bolinho de laranja 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 do pezinho ali ó daquele pezinho ali baixo então é um bolinho super saboroso fácil de fazer que eu espero que vocês façam aí e agora eu vou servir um pedacinho do seu Fernando aqui ó ó bonito hein vou mostrar desse lado aqui porque o outro já cortei mas ó muito bom gente muito bom mesmo aí eu fiz essas raspinhas de laranja por cima gente tá quente aí onde vocês estão aqui tá vamos ver quanto fica a temperatura já baixou um pouquinho mas tá calor ontem bom foi sábado domingo segunda ter gente de calor muito sol quente eu até dei um um mergulho hoje para refrescar na piscina que eu não aguentei mas olha não tá dando para fazer nada no sol porque só 33 graus 33 graus 33 graus agora já é de taininha hein amanhã 35 quarta-feira 35 a 20 sexta 35 a 19 37 a 20 olha em sábado domingo eu dormi 38 uau gente estamos clamando beber bastante água né clamando por chuva porque tá quente hein mas tá muito quente eu fui lá buscar umas mudinhas aí porque eu fui lá buscar umas mudinhas porque nesse final de semana que nós saímos que nós fomos lá fazer aquela visita e a gente não molhou mas ela esquentou muito o sol na parte do meio-dia e teve algumas plantinha lá que torrou né não ganhou a sementinha tava as mudinhas tava novinha né então tava eu comprei umas mudinhas ali para replantar eu vou fazer agora de tarde que tá tá mais mais fresco né tá muito sol quente mesmo olha isso aqui gente o bolo tá se desmanchando então nós evitamos assim de fazer serviço de dia também no sol porque tá muito né muito quente experimente e fala pro pessoal se tá bom eu amo doce olha muito bom o socorro os meninos tá bom lado em casquinha aqui ficou gostoso também então essa casquinha aqui dá para fazer um um charme eu já tinha um pedaço muito bom né faz mais Tá parecendo mais é bolo. Mas é bolo. É bolo, mãe. Não, bolo não, é pudim. Ele fica bem assim, bem molhadinho. Tá com o David. Ô David, você não quer bolo, David? Eu não. Ele não gosta. Gosto do chocolate também. Então é isso, gente. Bolinho testado, aprovado. Muito bom. Super aprovado. Socorro. Socorro. Galinho, socorro. Tá em volta. Gente, mas virou uma festa de mini galo agora aqui. Tem bastante, hein? Tem quantos? Gézinho. Gézinho. Joãozinho. Socorro. E mais três por aí. Tem seis galinhos aí. Já pensou? Vai ter que ir. Vai fazer uma doação aí. É. Vamos ver se quando vai pra Campinas, de Campinas, né? Pega eles, hein? Muito galinho. E eles são brinqueirinho. Estão brinquendo. Eles são brinquendo. E eles são brinquendo. Eles são brinquendo. Marangando. Mm-hmm. Estão brinquendo. estão tudo brinquendo. Deus abençoe vocês. Com saúde, com paz Muita alegria Muita paz Logo logo nós vamos ter Mais novidades aqui, né? Se Deus quiser A gente vai começar De novo nas obras De novo, precisa pegar De novo, né? Aqui nós estamos esperando entrar mais um Uma verbinha, né? E pra gente poder pegar E comprar mais material Isso aí Enquanto Deus não trabalha, não come Beijo, gente Um beijo no coração, viu? Faz o bolo aí Pode fazer aqui Recomendadíssimo É fácil de fazer? Igual as coisas é fácil, né? Fácil e gostoso Faz o liquidificador, não vai nem dentro Não vai dentro? Faz o ó Начaga Faz amount Na boa uchs! Música 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 Legenda Adriana Zanotto